Música O deputado Neuti Sareta, que preside a Comissão de Saúde, manifestou na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, sua preocupação com o ritmo lento da vacinação em Santa Catarina. Ele quer propor ao governo do estado que seja protagonista na aquisição de vacinas para agilizar o processo. A proposta é que, de fato, o governo seja protagonista. O governo de Santa Catarina, como o SUS está indo muito devagar no fornecimento, que ele busque também fazer parcerias. Tem farmacêuticas que não estão em negociação com o Ministério da Saúde e que estão aplicando vacinas. A Pfizer, por exemplo, está oferecendo vacinas. Outras. A Sputnik está aí agora, deverá ser liberada. O governo da Bahia está indo atrás. O ideal é que venha via SUS, todas. Mas o governo não pode só ficar esperando. O deputado Márcio Machado falou do veto do governador ao programa catarinense de parcelamento de débitos fiscais. Ele pediu aos deputados apoio para a derrubada do veto. Nós aprovamos, no final do ano passado, um programa de parcelamento dos débitos que quem está devendo para o governo do estado, seja ICMS, TCMD, IPVA, para que ele pudesse dar uma respirada. Infelizmente, o governo vetou um projeto importante que vai beneficiar um setor que está altamente prejudicado com a pandemia. Nós tivemos mais de 530 mil demissões só nesse momento que nós precisamos dar um respaldo, dar uma mão amiga. Só que, infelizmente, o governo vira as costas e prejudica todas essas pessoas que precisam desse parcelamento. Por isso, eu pedi apoio aos nobres deputados para que a gente possa derrubar o veto do governador e assim fazer valer um direito que ecoa aqui nessa casa.